Manoela, Mano, Manoela, você se perdeu No encontro com o general, você compareceu Não diga que ele é Vilas Boas, gente boa, sei lá o que Manoela, você é comunista, mas do P, C, do P Me aborreci, me zanguei, não achei nada legal Depois, vai dizer por aí, que homem é tudo igual Ai, 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 José Eduardo Cardoso Com quem você vai governar? Desculpe, Mano, Manoela, mas eu não vou votar Votar em você Por eleger Amém Amém.